Preocupado, viciado, no ritmo benérico de um jovem anos 10 Não sei quando parar, apegado, pecado Pelo do silêncio, do vazio, a solidão Eu quero tudo, eu quero descansar, mas também quero sair Quero trabalhar, mas quero me divertir Não quero me cobrar, mas sabe, eu não me ouvi Muitas vezes eu canso, é demais para mim Eu tô pegando leve, tentando descansar Meu nível de estresse ainda vai me matar Se a vida vai depressa, com pressa ainda mais Eu tô pegando leve, vou que eu não vou trabalhar Dividido, impreciso Me cansam tantos hipsters e modelos de plantão Me cansam ser mais um, acabar, e ele cai Eu já cheguei no fim, recomecei, eu quis sofrer Quero me encontrar, mas quero deixar fugir Já me apaixonei demais, já me dizia do que Já fiquei sozinho, já me sobrevivi As vezes eu canso, é demais para mim Eu tô pegando leve, tentando descansar Meu nível de estresse ainda vai me matar Se a vida vai depressa, com pressa ainda mais Eu tô pegando leve, hoje eu não vou trabalhar Eu tô pegando leve, ontem sentei, eu posso voar Eu tô pegando leve, ontem sentei, eu posso ficar Eu tô pegando leve, sentindo ruim, já me quase Eu tô pegando leve,素ando63ふet o planted Eu tô pegando leve, tentando descansar Eu tô pegando leve, arbitrary, ter uma era A CIDADE NO BRASIL